Chego em casa tão cansado O trabalho me sufoca A mulher que tanto amo Vem correndo abrir a porta Me domina com um beijo Alivia o meu cansaço E pra acender o meu desejo Me aperta em seus braços Vou direto pro chuveiro Ela me traz uma toalha E me encanta com um sorriso Fico aceso igual fornalha Jantamos a luz e velas Ela sempre é carinhosa A cama nos espera Pra uma noite amorosa Beijo sua boca Por um sabor de avelã Vou tirando sua roupa Sinto o cheiro da maçã Nos aventuramos Um prazer nos realizou Nossos corpos coladinhos Uma explosão de amor Já estamos saciados Tempos de muito carinho Você se deita em meu corpo Sussurrando bem baixinho Eu conheço seus desejos Sei que está querendo mais Nos amamos outra vez Nos amamos outra vez O prazer nos realizou Nossos corpos coladinhos Numa explosão de amor Nos aventuramos Nos aventuramos O prazer nos realizou Nossos corpos coladinhos Numa explosão de amor Numa explosão de amor Nossos corpos coladinhos Numa explosão de amor Chego em casa tão cansado O trabalho me sufoca A mulher que tanto amo Vem correndo abrir a porta Me domina com um beijo Alivia o meu cansaço E pra acender o meu desejo Me aperta em seus braços Vou direto pro chuveiro Ela me traz uma toalha E me encanta com um sorriso Fico aceso igual fornalha Jantamos a luz e velas Ela sempre carinhosa A cama nos espera Pra uma noite amorosa Beijo sua boca Puro sabor de avelã Vou tirando sua roupa Sinto o cheiro da maçã Nos aventuramos O prazer nos realizou Nossos corpos coladinhos Numa explosão de amor Já estamos saciados Depois de muito carinho Você se deita em meu corpo Sussurrando bem baixinho Eu conheço seus desejos Sei que está querendo mais Nos amamos outra vez Só você me satisfaz Beijo sua boca Puro sabor de avelã Vou tirando sua roupa Sinto o cheiro da maçã Nos aventuramos O prazer nos realizou Nossos corpos coladinhos Numa explosão de amor Nos aventuramos O prazer nos realizou Nossos corpos coladinhos Numa explosão de amor Nos aventuramos O prazer nos realizou Nossos corpos coladinhos Numa explosão de amor Nossos corpos coladinhos, uma explosão de amor Não quero magoar você, minha flor não sou espinho Venha ser meu aconchego, como um pássaro em seu ninho O que plantamos hoje, colheremos no futuro Decidi fazer o bem, pra não ficar em apuros O que eu estou passando, é pelos meus erros O que eu estou pagando, é pelos meus atos Vou corrigir meus erros, ser embaixador do bem E a partir de hoje, vou deixar de ser ingrato Um exemplo de amor, Jesus Cristo salvador Ama todos por igual, sem guardar nenhum rancor Sendo um superior, por nós se entregou Na terra só fez o bem, e a muitos não agradou O que eu estou passando, é pelos meus erros O que eu estou pagando, é pelos meus atos Vou corrigir meus erros, ser embaixador do bem E a partir de hoje, vou deixar de ser ingrato Não quero magoar você, minha flor não sou espinho Venha ser meu aconchego, como um pássaro em seu ninho O que plantamos hoje, colheremos no futuro Decidi fazer o bem, pra não ficar em apuros O que eu estou passando, é pelos meus erros O que eu estou pagando, é pelos meus atos Vou corrigir meus erros, ser embaixador do bem E a partir de hoje, vou deixar de ser ingrato Um exemplo de amor, Jesus Cristo salvador Ama todos por igual, sem guardar nenhum rancor Sendo um superior, por nós se entregou A terra só fez o bem, a terra só fez o bem E a muitos não agradou O que eu estou passando, é pelos meus erros O que eu estou pagando, é pelos meus atos Vou corrigir meus erros, ser embaixador do bem E a partir de hoje, vou deixar de ser ingrato Eu vivia só, sem um amor pra fazer parte dos meus sonhos Andava cabisbaixo, tão tristonho Foi nessa fase que você me apareceu Tudo mudou, hoje eu não vivo mais sozinho Você chegou, me conquistou com seu carinho Plantou em mim, a semente da alegria Tirou do peito, a tristeza que sentia Minha rainha, eu era triste, mas agora sou feliz Encontrei a mulher que sempre quis Tenho certeza que nasci pra te amar Minha rainha, meu diamante, joia rara do sertão Estava triste, mas você me deu a mão Sou grata a Deus, por você me encontrar A felicidade não se conquista com joias de valor A riqueza também não compra o amor Foi Deus que uniu você e eu Me estende a mão Quando a canção não está perfeita Sempre me ajuda na hora da colheita Sou seu Romeu e você é a minha Julieta Eu vivia só, sem um amor pra fazer parte dos meus sonhos Andava cabisbaixo, tão tristonho Foi nessa fase que você me apareceu Tudo mudou Hoje eu não vivo mais sozinho Você chegou, me conquistou com seu carinho Plantou em mim, a semente da alegria Tirou do peito, a tristeza que sentia Minha rainha, eu era triste, mas agora sou feliz Encontrei a mulher que sempre quis Tenho certeza que nasci pra te amar Minha rainha, meu diamante, joia rara do sertão Estava triste, mas você me deu a mão Sou grata a Deus por você me encontrar A felicidade não se conquista com joias e valor A riqueza também não compra o amor Foi Deus que uniu você e eu Me estende a mão Quando a canção não está perfeita Sempre me ajuda na hora da colheita Sou seu Romeu e você é a minha Julieta Música Estou solteiro, meu casamento acabou Mas tenho muito dinheiro, não vai faltar um novo amor Estou solteiro, vou pra farra todo dia Junto com meus companheiros, era tudo que eu queria Mulher, você só me desprezava, sempre jogou na minha cara Eu não era pra você, com toda a sua ignorância O seu plano de vingança só me fazia sofrer O mundo dá muitas voltas, você que tinha vida boa Hoje tem a solidão, abandonou o seu lar E foi se aventurar sem me dar explicação Hoje vive sofrendo nesse mundo Parecendo que é voltar e eu digo não A minha vida hoje não é mais a mesma Depois que você partiu, tudo está diferente Eu que vivi em casa preso, fazendo seus desejos Estou liberto e sorridente Estou solteiro, meu casamento acabou Mas tenho muito dinheiro, não vai faltar um novo amor Estou solteiro, vou pra farra todo dia Junto com meus companheiros, era tudo que eu queria Estou solteiro, meu casamento acabou Estou solteiro, meu casamento acabou Junto com meus companheiros, era tudo que eu queria Mulher, você só me desprezava, sempre jogou na minha cara Eu não era pra você Com toda a sua ignorância, o seu plano de vingança só me fazia sofrer O mundo dá muitas voltas Eu sei que tinha vida boa, hoje tem a solidão Abandonou o seu lar e foi se aventurar sem me dar explicação Hoje vive sofrendo nesse mundo Parecendo que é voltar e eu digo não Minha vida hoje não é mais a mesma Depois que você partiu, tudo está diferente Eu que vivi em casa preso, fazendo seus desejos Estou liberto e sorridente Estou solteiro, meu casamento acabou Mas tenho muito dinheiro, não vai faltar um novo amor Estou solteiro, vou pra farra todo dia Junto com meus companheiros, era tudo que eu queria Estou solteiro, meu casamento é muito legal Estou solteiro, meu casamento é muito sério Mulher, por que estás chorando? Qual é? Enxuga as lágrimas do meu ombro Mulher, por que estás tão triste? Tenha fé, o amor ainda existe Desde que cheguei no bar e não paras de chorar Até agora Será que é um mal de amor seu casamento que acabou? Por favor, meu bem, não chora Toda vez que venho aqui é pra me distrair, tomar uma gelada Vendo você chorando, minha dor vai aumentando Sem poder fazer nada Nessa hora ela sorriu e sua mesa saiu em minha direção E disse com poucas palavras esse bar perto de casa Entrega o meu coração Levantei da minha mesa, enxuguei as suas lágrimas Convidei-a pra dançar Essa é a minha história, hoje é minha senhora Aquela mulher do bar No bar tem muitas surpresas Tem garçom pra nos servir uma gelada Amigos pra conversar Foi numa mesa de bar Que encontrei a minha amada Mulher Por que estás chorando? Qual é? Enxugue as lágrimas do meu ombro Mulher Por que estás tão triste? Tenha fé O amor ainda existe Desde que cheguei no bar e não paras de chorar Até agora Será que é um mal de amor? Seu casamento que acabou Por favor, meu bem, não chora Toda vez que venho aqui É pra me distrair E tomar uma gelada Vendo você chorando Minha dor vai aumentando Sem poder fazer nada Nessa hora Nessa hora ela sorriu E sua mesa saiu Vem em minha direção E disse com poucas palavras Desse bar perto de casa Te entregou meu coração Levantei da minha mesa Enxuguei as suas lágrimas Convidei a pra dançar Essa é a minha história Hoje é minha senhora Aquela mulher no bar No bar tem muitas surpresas Vem garçom pra nos servir uma gelada Amigos pra conversar Foi numa mesa de bar Que encontrei a minha amada Chegar mais perto Começou o pinicado Walter Maxx tá cantando Ninguém vai ficar parado Chegar mais perto Começou o pinicado Walter Maxx tá cantando Ninguém vai ficar parado A letra que contagia A alegria do momento Dança jovem e criança E todos que estão no evento Dança até minha rainha O diamante do sertão Lá vem a penambucana Requebrando no salão No show do Walter Maxx Tem gente com fantasia Chaves com dona Florinda Fico com uma chiquinha Seu madruga com a bruxa Maria com o lampião Tem até dona mamusca Requebrando no salão Walter Maxx nordestino Cantando traz alegria Ele nasceu em Goianinha Terra boa de morar Walter Maxx nasceu lá Hoje faz composições E alegra os corações O romântico continuar Chegar mais perto Começou o pinicado Walter Maxx tá cantando Ninguém vai ficar parado Chegar mais perto Começou o pinicado Walter Maxx tá cantando Ninguém vai ficar parado A letra que contagia A alegria do momento Dança jovem e criança Sei todos que estão no evento Dança até minha rainha O diamante do sertão Lá vem a pernambucana Requebrando no salão No show do Walter Maxx Tem gente com fantasia Chaves com dona Florinda O Kiko com uma chiquinha Seu madruga com a bruxa Maria com o lampião Tem até dona mamusca Requebrando no salão Walter Maxx nordestino Cantando traz alegria Ele nasceu em Goianinha Terra boa de morar Walter Maxx nasceu lá Hoje faz composições E alegre os corações O romântico portuguar Música 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 Se inscreva no canal Estou passando um perrengue e a mulher não me entende, já não sei o que fazer Faço tudo o que ela quer, não entendo essa mulher, eu levo a vida a sofrer Eu não quero mais brigar, ela vem me provocar com a sua discursão Será que nasce pra sofrer e temos que viver, brigando sem solução Eu quero paz e harmonia nesse lar, não quero mais brigar Mulher, vem se me entende, vamos viver em paz Sem loucura e sem maldade, o fogo da felicidade, somos nós dois que acende Se você me entender, em paz vamos viver na mais perfeita união Esquecendo o que passou, vamos regar o nosso amor, plantado no coração Eu quero paz e harmonia nesse lar, não quero mais brigar Mulher, vem se me entende, vamos viver em paz Sem rancor e sem maldade, o fogo da felicidade, somos nós dois que acende Estou passando um perrengue e a mulher não me entende, já não sei o que fazer Faço tudo o que ela quer, não entendo essa mulher, eu levo a vida a sofrer Eu não quero mais brigar, ela vem me provocar com a sua discursão Será que nasce pra sofrer e temos que viver, brigando sem solução Eu quero paz e harmonia nesse lar, não quero mais brigar Mulher, vem se me entende, vamos viver em paz Sem rancor e sem maldade, o fogo da felicidade, somos nós dois que acende Se você me entender, em paz vamos viver na mais perfeita união Esquecendo o que passou, vamos regar o nosso amor, plantado no coração Eu quero paz e harmonia nesse lar, não quero mais brigar Mulher, vem se me entende, vamos viver em paz Sem rancor e sem maldade, o fogo da felicidade, somos nós dois que acende Mulher, vem se me entende, vamos viver em paz Garçom, traga mais uma gelada, quero apagar a mágoa que está no coração Quero esquecer aquela ingrata, que humilha e maltrata, quem sempre lhe deu razão Garçom, por favor, me compreenda, sou um homem apaixonado que sofre com mal de amor A minha vida de bela hoje é triste, a paixão não mais existe É só tristeza e rancor No bar é o melhor lugar pra curar a solidão Hoje eu estou revoltado, se ficar embriagado, me deite aqui no chão Garçom, traga mais uma cerveja, vou beber até cair Não esqueça minha mesa, ponha mais cerveja aqui Se tiver o uísque, traga até cachaça com limã Hoje eu não vou sair daqui, quero me divertir, até curar meu coração Garçom, traga mais uma gelada, quero apagar a mágoa que está no coração Quero esquecer aquela ingrata, que humilha e maltrata, quem sempre lhe deu razão Garçom, por favor, me compreenda, sou um homem apaixonado que sofre com mal de amor A minha vida de bela hoje é triste, a paixão não mais existe É só tristeza e rancor No bar é o melhor lugar pra curar a solidão Hoje eu estou revoltado, se ficar embriagado, me deite aqui no chão Garçom, traga mais uma cerveja, vou beber até cair Não esqueça minha mesa, ponha mais cerveja aqui Se tiver o uísque, traga até cachaça com limã Hoje eu não vou sair daqui, quero me divertir, até curar meu coração As vezes me bate a saudade Da terra onde eu nasci, hoje vivo na cidade grande Mas o norte eu nunca esqueci Deixei minha terra natal, em busca da prosperidade Mas lá eu era bem mais feliz, mesmo na simplicidade Lembro da primeira escola, onde comecei a estudar Do campo que jogava bola, eu não paro de lembrar Que saudades do melão, que colhia o sofre do chão Mas um dia eu voltarei, e dessa vez para sempre E lá viverei em paz e contente Guardo com simplicidade, tudo que o pai me ensinou Filho por onde passar, seja um exemplo de amor Não furte, trabalhe, conquiste, faça o bem mesmo sem recompensa Seja um homem de palavra, não viva de aparência Lembro da primeira escola, onde comecei a estudar Do campo que jogava bola, eu não paro de lembrar Que saudades do melão, que colhia o sofre do chão Mas um dia eu voltarei, e dessa vez para sempre E lá viverei em paz e contente As vezes me bate a saudade, da terra onde eu nasci Hoje vivo na cidade grande, mas o norte eu nunca esqueci Deixei minha terra natal, em busca da prosperidade Mas lá eu era bem mais feliz, mesmo na simplicidade Lembro da primeira escola, aonde comecei a estudar Do campo que jogava bola, eu não paro de lembrar Que saudades do melão, que colhia o sofre do chão Mas um dia eu voltarei, e dessa vez para sempre E lá viverei em paz e contente Guardo com simplicidade, tudo que pai me ensinou Filho, por onde passar, seja um exemplo de amor Não furte, trabalhe, conquiste, faça o bem mesmo sem recompensa Seja um homem de palavra, não viva de aparência Lembro da primeira escola, onde comecei a estudar Do campo que jogava bola, eu não paro de lembrar Que saudades do melão, que colhia o sofre do chão Mas um dia eu voltarei, e dessa vez para sempre E lá viverei em paz e contente E lá viverei em paz e contente E lá viverei em paz e contente Vou fazer uma homenagem ao vaqueiro nordestino Homem de muita coragem, o coração de um menino Nasceu pra ver o bagado, montado em seu alazão O seu foco é vaquejado, alegria do sertão Quando está na vaquejada, observa o locutor Deu a carga e valeu boi, seu coração acelerou Nessa hora se agita, explorando o alazão O locutor chama seu nome, vai derrubar o boi no chão Encostando no chiqui, é a primeira investida Puxa a rédea do cavalo, ajeita a gola da camisa Quando o boi sai disparado, ele diz agora foi Joga o toro dentro da faixa, e a galera valeu o boi O vaqueiro nordestino é um homem lutador Cuida bem do seu cavalo e do seu gado com amor Não perde uma vaquejada, na pista é o campeão Homem de grandes vitórias, é o vaqueiro do sertão No final da vaquejada, vai direto pro forró É o rei da mulherada, o vaqueiro não fica só Ele dança a noite inteira, sem ter hora pra parar Tira a custa de primeira, com uísque ou de par Quando amanhece o dia, segue pra sua fazenda Montado em seu cavalo, amigo me compreenda Falam que ser garimpeiro, é a melhor opção Dizem que carro importado, é um luxo e com razão Mas não tem nada melhor, que ser vaqueiro do sertão Mas não tem nada melhor, que ser garimpeiro do sertão Seu remelexo, remelexo, remelexo Conquistou meu coração, me dá o seu endereço Seu remelexo, remelexo, remelexo Acende o fogo da paixão, não faz assim, eu te mereço Essa gatinha quando chega no forró Começa a perder a linha, requebra até o gogó Quando sai do forró, vai direto pro hotel Essa mina não é mole, só vivei no ar de mel Segue o forró, ainda está se requebrando Pego ela pelo braço, começo logo a dançar Recebo que está gostando, seu corpo cola do meu Forró vai esquentando, já ganhei um beijo seu Ela arrasa no batom, é paticinha e preguete Já me deu seu telefone, trabalha como empreguete Seu remelexo, remelexo, remelexo Conquistou meu coração, me dá o seu endereço Seu remelexo, remelexo, remelexo Acende o fogo da paixão, não faz assim, eu te mereço Seu remelexo, remelexo, remelexo Conquistou meu coração, me dá o seu endereço Seu remelexo, remelexo, remelexo Acende o fogo da paixão, não faz assim, eu te mereço Seu remelexo, remelexo, remelexo Conquistou meu coração, me dá o seu endereço Seu remelexo, remelexo, remelexo Acende o fogo da paixão, não faz assim, eu te mereço Essa quietinha quando chega no forró Começa a perder a linha, requebra até o gogó Quando sai do forró, vai direto pro hotel Essa mina não é mole, só vive em lua de mel Segue o forró, ainda está se requebrando Pego ela pelo braço, começo logo a dançar Percebo que está gostando, seu corpo colado meu Forró vai esquentando, já ganhei um beijo seu Ela arrasa no batom, é patricinha e preguete Já me deu seu telefone, trabalha com mim praguete Seu remelexo, remelexo, remelexo Conquistou meu coração, me dá o seu endereço Seu remelexo, remelexo, remelexo Acende o fogo da paixão, não faz assim, eu te mereço Seu remelexo, remelexo, remelexo Conquistou meu coração, me dá o seu endereço Seu remelexo, remelexo, remelexo Acende o fogo da paixão, não faz assim, eu te mereço Seu remelexo, remelexo, remelexo Conquistou meu coração, me dá o seu endereço Seu remeleço, remeleço, remeleço Sendo o fogo da paixão, não faz assim, eu te mereço Música Você tem tudo o que preciso, sua beleza é natural Suas curvas me atraem, me deixa fora do normal Ai meu Deus, como eu queria, ter um dia esta mulher Mas ela não me dá bola, vou remar contra a maré Vou perseverar, quem espera sempre alcança Eu não vou desanimar, enquanto a vida é esperança Mas quando a maré secar, que o meu barco ancorar Vou falar em seu ouvido, palavras lindas de amor Quero ser seu protetor, por favor fica comigo Vou perseverar, quem espera sempre alcança Eu não vou desanimar, enquanto a vida é esperança Eu não vou desanimar, enquanto a vida é esperança Eu não vou desanimar, enquanto a vida é esperança Você tem tudo o que preciso, sua beleza é natural Suas curvas me atraem, me deixa fora do normal Ai meu Deus, como eu queria, ter um dia esta mulher Mas ela não me dá bola, vou remar contra a maré Vou perseverar, quem espera sempre alcança Eu não vou desanimar, enquanto a vida é esperança Mas quando a maré secar, que o meu barco ancorar Vou falar em seu ouvido, palavras lindas de amor Quero ser seu protetor, por favor fica comigo Vou perseverar, quem espera sempre alcança Eu não vou desanimar, enquanto a vida é esperança Vou perseverar, quem espera sempre alcança Eu não vou desanimar, enquanto a vida é esperança Eu não vou desanimar, enquanto a vida é esperança Eu não vou desanimar, enquanto a vida é esperança Música Eu sou do norte, terra de um povo forte Quem olhar pra mim vai ver, que sou feliz e tenho sorte Minha cidade sempre bela, oi em mim é o seu nome Natal a capital é fera, parece uma cinderela Que encanta qualquer homem Eu sou do norte, terra de um povo forte Quem olhar pra mim vai ver, que sou feliz e tenho sorte Pois açudes e barragens, nos fornece um bom pescado Somos ricos em pecuária, que está sempre gordugado Eita povo abençoado Eu sou do norte, terra de um povo forte Quem olhar pra mim vai ver, que sou feliz e tenho sorte A culinária de primeira, a vaquejada é tradição As mulheres são guerreiras, loira mora em navião Elas enfeitam o sertão Eu sou do norte, terra de um povo forte Quem olhar pra mim vai ver, que sou feliz e tenho sorte Terra de cabra valente, de um povo hospitaleiro Acolhe qualquer vivente, não precisa ter dinheiro Somos rico e verdadeiro Eu sou do norte, terra de um povo forte Quem olhar pra mim vai ver, que sou feliz e tenho sorte Tem festa, dança todo dia, forró pra gente dançar Do porco sarapadel, quem despreza um potiguar Não merece entrar no céu Eu sou do norte, terra de um povo forte Quem olhar pra mim vai ver, que sou feliz e tenho sorte Tem artistas renomados, locutores de valor Tem artistas renomados, locutores de valor Tem cantores consagrados, e até agricultor Este povo tem valor Eu sou do norte, terra de um povo forte Quem olhar pra mim vai ver, que sou feliz e tenho sorte Quem olhar pra mim vai ver, que sou feliz e tenho sorte Quem olhar pra mim vai ver, que sou feliz e tenho sorte Quando cheguei no forró, me senti envergonhado Escutei a mulherada, dizendo chegou o calvo Uma morena que dançava pertinho de mim chegou E acima do ouvido, com seus dedos me tocou Eu fiquei descontrolado e nessa hora falta o chão Eu peguei no seu umbigo, sei que isso é proibido Mas não tive outra opção, começou a confusão Não gritou em carequinha, passando a mão na mulher Cuidado que ela é minha Quer brigar com o careca, quer zombar do carequinha Me passe a mão na cabeça e sente que tá lisinha Quer brigar com o careca, quer zombar do carequinha Me passe a mão na cabeça e sente que tá lisinha A mina me olhou sorrindo e me fez uma proposta Vamos embora daqui, é dos vizinhos que nós gostam Quando fizer a pesquisa, o careca que ganhou Vamos sair desse lugar que eu vou lhe encher de amor O careca espalha charme em qualquer lugar que vai Digo isso sendo filho, imagine o meu pai Tocando sua sanfona no forró do Zé Caneca As mulheres sempre vinham alisar sua careca Quer brigar com o careca, quer zombar do carequinha Me passe a mão na cabeça e sente que tá lisinha Quando cheguei no forró, me senti envergonhado Escutei a mulherada, dizendo chegou o calmo Uma morena que dançava pertinho de mim chegou E acima do ouvido com seus dedos me tocou Eu fiquei descontrolado e nessa hora falta o chão Peguei no seu umbigo, sei que isso é proibido Mas não fiz outra opção, começou a confusão Um gritou e carequinha, passando a mão na mulher Cuidado que ela é minha Quer brigar com o careca, quer zombar do carequinha Me passe a mão na cabeça e sente que tá lisinha Quer brigar com o careca, quer zombar do carequinha Me passe a mão na cabeça e sente que tá lisinha A mina me olhou sorrindo e me fez uma proposta Vamos embora daqui, é dos vizinhos que nós gostam Quando fizer a pesquisa, o careca que ganhou Vamos sair desse lugar que eu vou lhe encher de amor O careca espalha charme em qualquer lugar que vai Digo isso sendo filho, imagine o meu pai Tocando sua sanfona no forro do Zeca Neca As mulheres sempre vinham alisar sua careca Quer brigar com o careca, quer zombar do carequinha Me passe a mão na cabeça e sente que tá lisinha Música 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 Quanto vale coração apaixonado Morena você tem que acertar Meu coração está sendo leiloado Morena linda, dê seu lance pra levar Já faz tempo que você chegou na festa Ao te ver que eu logo me apaixonei Dê o seu lance e me arremate pra você Meu coração bateu mais forte ao te ver Eu vivo sem amor e sem carinho Até hoje não me apaixonei Leiloar o coração foi o caminho Pra chegar nesta morena que enganei Se você não quiser arrematar Um coração que bateu forte por você Nesse leilhão amargurado vou ficar Até sem lance vou embora com você Nesta vida é feliz quem tem seu par Estar sozinho é viver na solidão Eu vivia sem amor e sem carinho Por isso estou leiloando o coração Morena até que enfim deu o seu lance Meu coração bateu mais forte por você Com um milhão me arrematou pra ti Estou feliz, nunca mais vou esquecer Estou eternamente agradecido Me abraça forte, vamos embora daqui Morena linda, se prepare, a noite é nossa A cama é forte, eu acho que não vai cair Quanto vale um coração apaixonado Morena você tem que acertar Meu coração está sendo leiloado Morena linda deu seu lance pra levar Já faz tempo que você chegou na festa Ao te ver eu logo me apaixonei Deu o seu lance e me arremate pra você Meu coração bateu mais forte ao te ver Eu vivo sem amor e sem carinho Até hoje não me apaixonei Leiloar o coração foi o caminho Pra chegar nesta morena que enganei Se você não quiser arrematar O coração que bateu forte por você Nesse leilão amargurado vou ficar Até sem lance vou embora com você Nesta vida é feliz quem tem seu par Estar sozinho é viver na solidão Eu vivia sem amor e sem carinho Por isso estou leiloando o coração Morena linda até que enfim deu o seu lance Meu coração bateu mais forte por você Com um milhão me arrematou pra ti Estou feliz, nunca mais vou esquecer Estou eternamente agradecido Me abraça forte e vamos embora daqui Morena linda se prepare a noite é nossa A cama é forte eu acho que não vai cair Música 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 Música